Abrimos espaço aqui no nosso Wall News de hoje para o Wall Debate entre dois parlamentares, um a favor da decisão do Tribunal Superior Eleitoral e um contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação de Deltan Dallagnol. Estão comigo aqui Kim Kataguiri, que é deputado pela União Brasil de São Paulo e o deputado Tarcísio Mota, que é pelo PSOL do Rio de Janeiro. Olá deputado Kim Kataguiri, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Wall Debate. Bom dia Fabiola, bom dia meu colega e deputado Tarcísio, muito obrigado pelo convite. Olá deputado Tarcísio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Fabiola, bom dia Kim, bom dia a todos que nos acompanham pelo Wall Debate, obrigado pelo convite. Bom, como estávamos ouvindo há pouco o ex-juiz Marlon Reis falando que a decisão era correta do Tribunal Superior Eleitoral, eu começo com o senhor, deputado Kim Kataguiri. Por que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela é equivocada? O senhor até escreveu nas redes, é um absurdo. Ontem o próprio Deltan dizia que era uma vingança, porque esse é um erro e como é que o senhor analisa essa decisão? Perfeito, bom, você falou Fabiola que esse seria aqui um debate mais de natureza política, mas eu gostei de ser convidado para esse debate porque a área do direito administrativo sancionador é justamente a minha área, a área que eu mais me aprofundo. E eu gostaria de entrar nos requisitos jurídicos disso, independentemente de ser o Daniel ou não ser o Daniel, poderia ser qualquer deputado. O fato é, o primeiro ponto, a Lei Complementar 64 de 90 diz que são inelegíveis os membros do Ministério Público, promotores, procuradores, que tenham pedido exoneração na pendência de PAD, processo administrativo disciplinar. Muito bem, quantos PADs estavam abertos no dia 3 de novembro de 2021, que foi quando o Daniel pediu, ou pediu não, foi efetivamente exonerado? Zero. Se me apontarem no Diário Oficial da União, eu mesmo apoio a decisão e a cassação do Dallagnol. Fato é que não havia. O relator, na segunda instância do processo, o desembargador Rodrigo Amaral, diz que a inegilibilidade em análise será aplicada somente quando houver PAD pendente na exoneração. Como já demonstramos, não havia. Aliás, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão responsável por fiscalizar e corrigir ações do Ministério Público, deu uma certidão mostrando que não, não havia PAD. Muito bem, diz ainda o desembargador, apenas PAD, apenas responder a PAD, não se referindo a qualquer outro expediente, ou seja, na letra da lei, você apenas perde os seus direitos políticos se você pedir exoneração voluntária, caso houver um processo administrativo disciplinar contra você e não havia. E aí, o desembargador é muito expresso ao dizer que não se refere a qualquer outro expediente. E isso é verdade. Não há na letra da lei nenhum outro processo que não seja esse. E aqui, eu vou trazer jurisprudência muito rica do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral em relação à lei da ficha limpa. E aqui eu abro aspas. As ineligibilidades devem ser interpretadas restritivamente, diferente do que disse o juiz Marlon, a fim de que não alcancem situação não expressamente previstas pela norma, ou seja, que não esteja escrito. Quem tem esse entendimento? Ministro Parroso, Fux, Napoleão Filho, Gilmar Mendes, Tarcísio Neto, Sérgio Banhos, Hermann Benjamin e corrente majoritária do Poder Judiciário, da doutrina e da advocacia. Portanto, a decisão tomada contra o deputado Deltan Dallagnol é absolutamente ilegal. E, portanto, nós levantamos essa questão da perseguição política de que só por ser ele, a lei não foi aplicada restritivamente como prevê corrente majoritária do direito administrativo sancionador e do direito eleitoral em relação à ficha limpa. Bom, o deputado Kim foi totalmente para o juridiquês nesse caso, trazendo aí a análise jurídica, mas fala de perseguição política. Deputado Tarcísio Mota, é perseguição a Deltan? Olha, Fabíola, primeiro, mais uma vez, agradecer a possibilidade de estar aqui debatendo isso. De fato, eu acho que é um elemento importante na questão de entender o alcance da lei da ficha limpa. Eu acho curioso, por exemplo, que a gente esteja debatendo aqui com o Kim, que usou a ficha limpa para tentar impedir a candidatura do Lula lá em 2018, e agora nós estamos discutindo a questão da ficha limpa. De fato, a ficha limpa tem um problema, e o processo, inclusive, que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos de criminalização da política leva a um processo como esse que a gente está vendo aqui. A lei da ficha limpa tem uma mitigação da presunção de inocência porque ela pressupõe determinadas situações, que, inclusive, não ainda transitadas e julgadas, como formas de ineligibilidade. O que, na verdade, aconteceu aqui, sobretudo, é de que está... e aí foi uma decisão unânime, inclusive. Eu acho curioso pensar a questão de uma perseguição política quando até o Cássio Nunes votou favoravelmente a cassação do registro da candidatura do Dallagnol, porque, na verdade, é uma questão da fraude. Ou seja, o Deltan usou a lei para fugir do rigor da própria lei. E existem outras situações onde a própria justiça eleitoral tem lidado com isso. Nós, eu e o Kim, por exemplo, votamos juntos contra a PEC 9. E, nesse debate da tal da PEC 9, da PEC da Anistia, tem, por exemplo, toda a situação de como os partidos usavam para fraudar a lei das cotas de mulheres as candidaturas laranjas. Nesse ponto de vista, por exemplo, na letra da lei as mulheres estavam lá na lista de candidatos. Mas depois você localiza que estão usando a lei para fraudar a própria lei. Foi o que o Deltan fez. Ele pede exoneração muito antes do tempo como forma de evitar que os procedimentos já abertos, e aí o Kim tem razão, não havia um PAD, havia um suspenso e etc., mas ele impede com isso que sejam apuradas as responsabilidades. E aqui nós estamos, de fato, diante de um cenário que é esta aplicação da linha Q da lei da ficha limpa, dessa lei da elegibilidade, é, de fato, algo que é muito incomum, porque a gente tem poucos casos nessa situação e é melhor que a gente, inclusive, não os tenha mais no futuro. Mas esse é um caso, de fato, em que o Deltan, para fugir da questão da responsabilidade que ele precisava, improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos, vazamento de informações, uma série de questões. Uma das questões dizia a respeito de um acordo, depois anulado no STF, de dois bilhões de reais de um fundo que seria administrado pela própria Lava Jato. Ou seja, situações terríveis aqui. E o que a gente precisa, na minha opinião, e este é o debate importante, é que essa é a função que, de fato, a gente precisa pensar. De um lado tem a criminalização da política, de outro tem uma perspectiva de que é ninguém deve poder usar o seu lugar no cargo público, em especial, nesse caso, no Ministério Público, como forma de angariar fama, espaço e tal, e usar isso de forma proposital, de forma equivocada. E, na hora que vai ser cobrado sobre estas, uso errado do seu cargo público, ele corre para o mundo da política e, nesse sentido, tenta se safar do rigor daquilo que é necessário, que é evitar que o cargo público como esse, exercido pelo Deltan, seja usado como trampolim, no final das contas, para o exercício do mandato político. Essa relação de uso do cargo público e a fraude de se desincompatibilizar antes, pedir exoneração antes, para que não fosse pego, pelo rigor, dos procedimentos que, sim, estavam abertos, este é o elemento que foi usado para justificar tanto o voto do relator quanto a unanimidade dos demais membros que julgaram o caso no TSE. Deputado Kim Kataguiri, como é que o senhor responde a essa acusação, que é frequente, inclusive, em relação a Deltan, por parte dos seus opositores, claro, do uso do cargo político, do uso da Lava Jato, e aí ele sair do cargo e se lançar na política até como uma forma de proteção. Como é que o senhor responde a isso, deputado Kim Kataguiri? Bom, primeiro, respondendo a uma provocação, e aqui no sentido positivo, do deputado Tarcísio, que o Kim fala sobre a lei da ficha limpa agora da não aplicação, mas ele utilizou a lei da ficha limpa para tornar o Lula inelegível. Eu usei como base uma sentença penal condenatória com esgotamento de recursos em segunda instância, como prevê a legislação. Não há como se comparar, não foi um procedimento administrativo preliminar. A gente não estava falando nem de direito administrativo, a gente estava falando de direito penal, que é a mais gravosa, que é a última rácio, a gente chama, que é para punir as condutas mais graves que nenhum outro ramo do direito é capaz de punir suficientemente para atender aos interesses da sociedade. Então, a lei da ficha limpa prevê que o sujeito fica a ficha suja a partir do esgotamento dos seus recursos na segunda instância, que é exatamente o que havia acontecido com o presidente Lula. Então, aqui a gente está tratando de casos absolutamente diferentes. Outro ponto é que, bom, não há que se falar em perseguição política porque até o Cássio Nunes votou pela cassação do registro do Dallagnol. Ora, para mim, isso não é argumento porque o Bolsonaro é contra a Lava Jato. Ele nomeou um procurador-geral da República que acabou com o modelo de força-tarefa não só da Lava Jato, mas no país inteiro, um crítico, né, aberto da operação Lava Jato. Portanto, eu não acredito pelo... E até Sérgio Moro, né? Quem entrou contra o mandato do Sérgio Moro? O PL de Jair Bolsonaro, né? Que entrou com uma ação eleitoral contra Sérgio Moro. Então, um ministro indicado pelo Bolsonaro ter votado contra um ex-integrante da Lava Jato, não há nada que prove que não haja perseguição política. Pelo contrário, só reforça que é perseguição política porque Bolsonaro é contra a Lava Jato. Agora, em relação ao que o deputado Tarcísio disse, né? de que ele estaria fugindo de uma punição, primeiro. Ou de que, né, essa questão, esse argumento de que, olha, ele não poderia ter saído do Ministério Público para disputar a eleição. Eu, pessoalmente, defendo, né, que haja sim, né, se o sujeito é um policial, se o sujeito é um procurador, um promotor, um juiz, que haja uma quarentena, um período, até que ele possa disputar a eleição. Fato é que quando o Deltan Dallagnol saiu do Ministério Público, a nossa lei atual não prevê quarentena. Então, ele disputou a eleição dentro da legislação, a candidatura dele foi absolutamente legal. E tem um outro ponto. Como a gente pode falar que ele estava tentando fugir de uma punição? Porque o TSE, ele supôs, né, que surgiriam no futuro pades contra o Deltan. Uma suposição. Supôs que se fosse instaurado esse pade que eles não sabiam que seria instaurado ou não seria instaurado, o Deltan seria punido. Supôs que a punição do pade no futuro seria a exoneração, porque podem ser penas alternativas, como uma punição que não gera ineligibilidade, como uma própria advertência, que é uma das punições mais leves. Ou seja, na minha avaliação, eu não sei se você, Fabíola, e você, Tarcígio, já assistiram aquele filme Minority Report, em que o sujeito, ele é punido, né, com base, não num crime que ele cometeu, mas com uma visão do futuro do crime que ele vai cometer. Foi exatamente isso que o Tribunal Superior Eleitoral fez, né? Ele puniu um sujeito não porque ele cometeu um crime, mas porque supôs que no futuro ele cometeria esse crime, né? E isso é absolutamente ilegal, porque os ministros do TSE não são videntes e nem poderiam exercer este papel. Então, o meu ponto central é o seguinte, onde está, na lei da ficha limpa, a previsão de inelegibilidade por investigação preliminar, né? E me assusta que um representante, me causa espanto um representante do PSOL, né, defender uma punição com base numa investigação preliminar, porque isso fere de um direito humano fundamental, que o PSOL discursa muito a favor, que é a presunção de inocência, né? Que é, você está igualando, não é nem um inquérito, é uma fase preliminar, se a gente for fazer uma analogia com o direito penal, não é nem um inquérito, uma investigação formal, é uma investigação preliminar, você está igualando a uma condenação. Isso é absolutamente assimétrico e não há espaço para isso no direito, seja penal, seja administrativo sancionador. Vamos lá, eu acho boa essa provocação aí do Kim para o Tarcísio Mota, deputado do PSOL, como ele mesmo diz, cadê a presunção de inocência? Isso não pode se aplicar, Deltan Dallagnol, questão aí do Kim Cataguiri para o senhor, deputado Tarcísio. Então, eu comecei parte da minha argumentação dizendo isso, ou seja, de que nós temos um problema real nesse debate da ficha limpa e nesse debate da criminalização da política que o Kim ajudou muito a construir ao longo do seu discurso, que é o fato de que a lei da ficha limpa é uma mitigação da presunção da inocência. E esse debate nós poderíamos, inclusive, quem sabe esse caso faz com que o próprio deputado Kim possa rever parte da sua posição a respeito da lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa é uma mitigação da questão da presunção da inocência. E é nesse ponto que eu dizia que quando ele usou a lei contra o então candidato, quase, pré-candidato Lula, ele também estava usando essa questão, porque é isso. Aí estava usando, não, aí neste caso vale, aqui nós estamos discutindo exatamente uma situação de uma lei em vigor, que na minha opinião pode ter seus questionamentos e que se questionada, a gente precisa modificá-la, entender, ver como isso pode ser resolvido, aperfeiçoado, mas ela estava em vigor no momento em que o Deltan fugiu do Ministério Público para registrar sua candidatura. E este é o elemento, esse é o elemento, ou seja, Deltan se desincompatibiliza antes do tempo e o TSE, embora tenha que fazer essa digressão sobre os procedimentos preliminares, poderiam gerar paz e a gente tinha uma situação 16 dias antes dele pedir a exoneração, um outro procurador da Lava Jato foi demitido, porque olha o que fez, pagou outdoor, outdoor para promover a própria Lava Jato, onde a figura central do outdoor era o Deltan Dallagnol, uma situação que aqui no Rio de Janeiro muitas vezes a gente vê candidatos milicianos colocando placas e elogiando a si próprio para terminar uma obra, da coisa da mais baixa política. E estavam usando, portanto, da estrutura do Ministério Público para se rebaixar neste nível. E aí, neste caso, o que a decisão está falando? Que o Deltan fugiu da decisão antecipadamente, pediu exoneração antecipadamente, para evitar que então eles fossem alcançados pelo rigor da própria lei da ficha limpa. E isto está previsto, ou seja, que ninguém pode pedir exoneração nesse caso para evitar a responsabilização naquela situação. Isso está previsto, inclusive em outras situações especificamente sobre cassação de mandato e não no registro da candidatura. Porque a gente vai lembrar que há tempos atrás, quando um deputado, um determinado parlamentar estava em viagem de entrar no Conselho de Ética e etc., já estava, pedia, pedia, renunciava ao mandato um pouquinho antes da decisão para que não terminasse inelegível pelos oito anos seguintes. esse é um debate importante de que a gente, no final das contas, aquele que é o agente público, seja com mandato parlamentar, seja no caso de um promotor ou de um juiz, tenha responsabilidade do peso do seu cargo e não use, neste caso de promotor e juiz, o cargo para se promover e manipule as decisões como a Lava Jato fez. E aí eu quero dizer isso, estamos dizendo numa situação por que, por exemplo, hoje a imprensa já diz que o Sérgio Moro está preocupado. Porque é isso, embora o caso do Sérgio Moro, no caso do registro da candidatura do TSE, já tenha visto que era um caso diferente, eles estão todos preocupados. Usaram dos cargos para fins políticos e isso agora está gerando responsabilidade. Não usaram só do cargo, mas usaram equivocadamente, erradamente do caso, fraudaram o processo da Lava Jato. O debate sobre o enfrentamento da corrupção no Brasil é importante, é sério, é importante. E o que a Lava Jato, no final das contas, que se colocava como aquela grande operação que vai resolver o problema do Brasil da corrupção, hoje nós estamos vendo que os reveses da própria Lava Jato se dão por corrupção dos seus próprios agentes. É nisso que a gente está dizendo que a terra plana capota. Essa é uma situação de que a gente está aqui diante de um novo cenário. E tudo isso está envolvido, sim, em um debate político em torno da cassação do Deltan. Na minha opinião, este é um elemento cristalino. O Deltan fugiu das responsabilidades e, por isso, agora, perdeu a capacidade de ser candidato. É uma pena que 340 mil votos de paranaenses tenham sido jogados no início dessa forma. Eu acho que o TSE, inclusive, aqui tem outro debate que, certamente, o Kim vai concordar comigo. A morosidade do julgamento desses processos é também um prejuízo que se deixou que ele chegasse até o elemento da eleição, depois fosse eleito, diplomado, exercesse o mandato por quatro meses, quando tudo isso deveria ter sido resolvido antes e impediu que parte dos paranaenses, de fato, deposita seu voto num candidato legítimo. Agora, que Deltan foi um candidato legítimo, na minha opinião, a decisão do TSE hoje, inclusive unânime, a questão, Kim, não é o fato do Cássio ser bolsonarista ou não, e, de fato, isso pode ter dado a interpretação, é o fato de uma decisão que nenhum daqueles que estão julgando abriu margem de dúvida para isso. Você está imputando uma questão, uma perseguição política neste nível por uma unanimidade de decisão do TSE na variedade daqueles que julgaram é, de fato, na minha opinião, um exagero. Podemos seguir no debate sobre isso, é legítimo, ninguém está caçando a palavra de ninguém, mas o Deltan, na minha opinião, foi um candidato ilegítimo e o TSE acertou ao indeferir a candidatura dele. E aí nós temos todos o desdobramento a partir daqui. Vamos discutir a lei da ficha limpa e a presunção da inocência? Vamos discutir isso. Mas ela está em vigor, estava em vigor quando o Deltan se registrou. Até para a gente equilibrar o tempo aqui, deputado Tarsísio Mota, passar a palavra um pouquinho para o Kim Kataguiri. É muito importante esse ponto que ele fala, que a decisão foi unânime. E aí o próprio Deltan fala, vingança política, os corruptos estão comemorando. A vingança de quem, deputado Kim Kataguiri? Quando o próprio Deltan fala isso, e aí o próprio deputado aqui, Tarsísio Mota, questiona, mas foi uma decisão unânime. De quem é a vingança? É uma vingança do Tribunal Superior Eleitoral? É uma vingança, acredito sim, de setores do Poder Judiciário que têm extrapolado, como extrapolou o TSE agora a sua competência, a sua prerrogativa, porque já se tratava de um deputado diplomado no exercício do seu mandato, ou seja, já acabou a competência do TSE aí. Aí já partiu para a competência do Supremo Tribunal Federal e da própria Câmara dos Deputados que julga os seus pares. Esse é um ponto que o Tarsísio levantou em relação à morosidade, mas que a gente discorda em relação ao poder do TSE de caçar com base em registro de candidatura um deputado já diplomado e já empossado. Agora, há um desconhecimento em relação à história do Movimento Brasil Livre quando o deputado Tarsísio coloca que eu ajudei na criminalização da política. Pelo contrário, enquanto os outros movimentos na época das manifestações pelo impeachment defendiam zero participação de políticos, nós chamamos todos os líderes da oposição no Congresso Nacional para o nosso caminhão de som, negociamos abertamente com o Congresso Nacional e fomos muito criticados pelos movimentos antipolítica por causa disso. Chamamos, inclusive, deputados de esquerda que votaram o impeachment do PPS, do PSB, do PDT. Então, nunca fomos um movimento antipolítica, pelo contrário, sempre fomos um movimento político e que defendeu saídas políticas e institucionais. um outro ponto. O deputado Tarcísio coloca que outro procurador foi punido 16 anos, é, 16 anos, 16 dias, perdão, depois da exoneração do Dalanhol. Deputado Tarcísio, com todo respeito, além de violar a presunção de inocência, você também está indo contra outro direito fundamental que é a individualização da pena. Qual é a relação entre a condenação de uma pessoa com a de outra? Isso é uma coisa de eras sombrias, em que você, por exemplo, matavam a filha de um sujeito e ele tinha o direito de matar a filha do outro, que não tinha absolutamente nada a ver com o crime. Então, o caso de um sujeito não tem nada a ver com o caso do outro. Um outro ponto, ele não pode utilizar o cargo para se promover e manipular decisões. Mais uma vez, a gente está falando de presunção de inocência. Não há decisão judicial contra o Deltan dizendo que ele manipulou a decisão. E um outro ponto, também sou contra o uso, já coloquei aqui, sou contra o uso no cargo do Ministério Público para se promover. Mas isso não foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral. E eu tenho a sensação, respeitosamente, deputado Tarcísio, que pelo esgotamento, pela falta de argumento jurídico para sustentar a posição da cassação do Dallagnol, você levanta essa questão de utilizar a imagem do Ministério Público para se promover. E por último, respondendo o que a Fabiola colocou e que você também colocou, deputado Tarcísio, a unanimidade, como que a unanimidade pode ser reflexo de uma perseguição política? Bom, primeiro, nós tivemos decisões em primeira e em segunda instância em favor do deputado Deltan Dallagnol. Segundo, a própria jurisprudência do TSE, que eu já citei no início do debate, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, determina que a interpretação, como direito administrativo sancionador, tem penas até mais duras do que do direito penal, que, por exemplo, você perder seu cargo e ficar oito anos sem direitos políticos é mais grave do que você pagar uma multa, que é uma pena prevista no Código Penal. Esse é um dos argumentos que a maior parte, a maioria da doutrina, vamos ser muito claros aqui, a maior parte da doutrina e da jurisprudência sustenta que o direito administrativo sancionador deve ser interpretado restritivamente como o direito penal justamente por possuir penas. então isso fundamenta a questão da perseguição política porque foi criada uma jurisprudência inédita em relação à punição de um sujeito que respondia apenas a um procedimento administrativo preliminar que sequer se consolidou num procedimento administrativo sancionador. Então foi contra a própria jurisprudência, foi contra a jurisprudência do TSE, como explicar se não com a tese da perseguição política uma mudança inédita na jurisprudência e os próprios ministros que deram decisões que eu citei aqui, jurisprudências antigas em relação a isso, mudaram de entendimento só na votação do Deltan Dallagnol. Então na minha avaliação comemoram, e eu concordo com o Deltan nesse sentido, comemoram os corruptos e a vingança, como perguntou a Fabíola, a vingança é de quem? A vingança é de um poder judiciário de cortes superiores que se sentiram preteridas no processo da Operação Lava Jato que correu principalmente na primeira e na segunda instância e também todos aqueles corruptos que tiveram os seus esquemas desvendados pela Operação Lava Jato e foram condenados e enfim por manobras processuais posteriormente foram libertados como casos muito emblemáticos até vou até sair do PT aqui para não dizer que eu sou suspeito para falar casos como do deputado Eduardo Cunha ou casos como do Sérgio Cabral que estava lá o resto da vida ele ficaria na cadeia se não tivesse uma manobra processual para ele sair sem análise de mérito dos crimes que ele teria cometido que agora não posso mais falar que cometeu porque teve a manobra processual. Bom, eu queria até entrar você falou sobre a comemoração porque Deltan fala os corruptos estão comemorando mas a gente vê uma parte da população comemorando porque é esse flaflu que o Brasil vive na área da política e isso chamou muita atenção desde quando a decisão foi tomada a gente até ouviu acabamos de ouvir até a Lilian Schwartz aqui historiadora e ela falando eu comemorei mesmo eu comemorei porque o Brasil precisa respirar um pouco o Deltan não representa algo que nós queremos para a nossa política brasileira essa foi a análise da Lilian Schwartz historiadora aqui no nosso All News agora há pouco e aí eu queria trazer essa questão da comemoração sobre o caso do Deltan Dallagnol e aí saindo um pouco dessa esfera jurídica para esse julgamento público esse cancelamento essa celebração e aí a gente vê isso chegar inclusive no governo brasileiro chamou a atenção um post feito pelo governo brasileiro governo Lula de um powerpoint fazendo aí claro parecia que estava zombando de Deltan Dallagnol coloca pra gente até esse post aí governo do Brasil coloca um powerpoint não falou nada de Deltan claro mas coloca lá o governo segue trabalhando para melhorar a vida da população com programas como Brasil Sorridente mais médicos Bolsa Família entre outras conquistas temos a convicção de que ainda temos muito trabalho pela frente e é só o começo da união e reconstrução de um Brasil melhor 137 dias de governo e aí ele coloca o powerpoint que não tem como não fazer uma referência ao powerpoint de Deltan Dallagnol com Lula no centro vamos lá queria trazer isso para o nosso debate também tá certo o governo brasileiro fazer isso o deputado Tarcísio Mota o senhor concorda com esse post acha que essa celebração faz parte do jogo quer dizer assim que eles jogam quer dizer o outro lado também vai começar a jogar desse jeito olha Fabiola eu acho que essa tua pergunta é pertinente inclusive para que eu possa comentar alguma coisa da resposta do próprio Kim ele inclusive anunciou e foi absolutamente honesto nisso que ele ia trazer o nosso debate para o campo jurídico né e enquanto é óbvio né eu sou professor de história parlamentar já há algum tempo etc e tal posso não ter o domínio das filigranas de estar estudando né o mundo das leis como Kim mas a gente está aqui num debate que é político e de fato existe um espaço para o debate político sobre como é que nós vamos não só interpretar a letra da lei mas como nós vamos e esse é o debate importante enfrentar o problema da corrupção e do uso indevido e do abuso de cargos públicos nesse caso e o debate político da avaliação de quais foram os efeitos da operação Lava Jato ao longo do tempo e esse é um debate que na minha opinião da mesma forma que o Kim fala que parece que eu fui por esse lado por esgotamento de argumentos jurídicos também me parece que ele vai toda hora para a interpretação da lei porque falta ele hoje né argumentos no campo do debate político sobre esse processo que a gente está falando porque em nenhum momento eu disse que o MBL era antipolítico mas de que ajudou a criminalização da política da forma como lidou lá com os atos de 2013 onde eu inclusive estava também nas ruas lá mas sim de uma criminalização da política que levou a um processo inclusive desse flaflu que a Fabiola comentava com a gente nesse momento e aí nessa situação eu quero dizer o seguinte né olha a história do powerpoint ela é simbólica nisso aquele powerpoint ridículo feito e apresentado com toda a poupa e circunstância pela operação e pelo próprio Deltan que evidencia aquela forçação de Barra não tenho provas mas tenho convicção isso foi muito ruim para o processo inclusive de apuração das responsabilidades de situações que de fato podiam e existiram algumas durante os governos de Lula e Dilma e aí no final das contas e por exemplo também no governo de Sérgio Cabral no Rio de Janeiro e também na situação do Eduardo Cunha já citada pelo Kim o que a gente viu depois que a desmoralização completa por conta dessas ações abusivas dos principais agentes da Lava Jato dificultam a todos nós hoje encontrarmos síntese sobre por onde devemos caminhar a perspectiva da busca da ética na política do enfrentamento à corrupção e aí sim este governo que tem como seu representante o presidente da república foi impedido de concorrer neste processo de criminalização da política que envolve este aquele powerpoint ridículo no final das contas faz uma brincadeira usando essa história toda eu também fiz nas minhas redes uma brincadeira sobre isso e no campo neste caso do debate da política porque é isso de novo o mundo não gira capota nós estamos agora diante de uma situação em que aquele paladino da justiça termina e aí de novo a gente pode discutir a existência do parte o senhor está falando de usar essa brincadeira esse meme o senhor usou como parlamentar outras pessoas agora acha que é o papel do governo utilizar isso por exemplo o governo federal nas suas redes oficiais utilizar um powerpoint para dar uma zoada no Deltan o senhor acha que é o caso? olha isso está fazendo passando a fazer parte eu toparia o debate se chegou a ultrapassar alguma lógica republicana nessa história não é esse o debate o senhor acha que ultrapassou ou não? esse é o debate ultrapassou ou não? é esse o debate estou aqui parando para refletir eu não tinha nem visto este meme propriamente dito porque pode ser eu cobro inclusive muitas vezes isso de que a gente possa ter um limite republicano para aquilo uma coisa é a rede do partido outra coisa tem que ser a rede do governo toparia esse debate mas olha Fabiola a discussão é que a gente está diante de um cenário que durante anos 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 de criminalização abusiva há uma resposta ali por parte de alguém que determinou a colocar assim como por exemplo no caso da vacina tinha lá um aviãozinho sobre olha não esqueça de tirar sua carteira de vacina para viajar para o exterior no momento da política em que a gente estava vendo uma fraude de um cartão de vacina do ex-presidente da república o governo tem usado desse elemento e acho que a gente poderia dar uma pensada sobre essa situação sobre os limites republicanos do uso das redes institucionais mas eu acho que isso não está longe de ser o centro do nosso debate aqui o centro do nosso debate aqui é inclusive como é que a gente pode a partir de um processo que não seja de criminalização da política de um denismo sem responsabilidade reconhecer que temos problemas de corrupção de uso e abuso de cargos públicos para inclusive fins políticos e qual é o caminho correto que a gente faz a partir dali como é que a gente consegue inclusive impedir que o judiciário seja aquele que determina as questões políticas nesse caso eu e Kim temos inclusive disposição de fazer esse debate a partir de pontos de vista diferentes e este deve ser o centro do nosso debate a partir do exemplo eu acho que sim é que eu acho eu até ampliei o debate para esse powerpoint deputado Tarcino porque esse é o assunto da esquina esse é o assunto do bar esse é o assunto de todo mundo e é isso entendeu aí você abre uma rede do governo e você encontra esse powerpoint tem uma galera comemorando falando acho que tem que ser isso mesmo e tem outros dizendo isso é um absurdo por isso que eu acho que é importante aqui porque eu tenho duas pessoas de lados bem opostos para a gente poder entender é esse esse vai ser o papel agora das redes sociais do governo essa é uma forma oficial de comunicação o senhor está aí refletindo sobre o assunto até porque nem tinha visto queria ouvir o Kim é o caso põe de novo o powerpoint do governo colocando fazendo uma referência aí ao powerpoint do Deltan esse é o powerpoint publicado ontem pelo governo do Brasil nada a ver com não tem nenhuma referência ali né clara a Deltan mas todo mundo fez a ligação e aí nos comentários é só piada ali né o que você acha o Kim olha primeiro claro preciso responder as afirmações do deputado Tarcísio né e também até o que você colocou Fabiola do que a Lília Schwartz disse anteriormente né de que ela comemorou e pelo menos eu não vi eu não vi o que ela disse tá eu estou falando com base no que você você falou Fabiola é aspas né comemorei porque Deltan não representa o que queremos para a política isso é absolutamente antidemocrático né não é a Lília Schwartz que que determina né o que é o que não é representado na política é o voto popular né é disso que se trata a democracia você não pode comemorar simplesmente porque não é uma pessoa que te representa né então quem não representa merece ser cassado né me parece a opinião de uma pessoa que primeiro não entende absolutamente nada sobre o direito né opinando sobre algo que viola a separação dos poderes e direitos fundamentais e dando uma afirmação aqui democrática só para a gente trazer aqui e até ela não está aqui nem para responder só para eu trazer direitinho eu acho que é importante assim ela estava falando como eleitora né ela falou do ponto de vista pessoal dela não do ponto de vista como sabe analisando ela estava falando do ponto de vista pessoal dela porque ela comemorou que não é alguém que ela quer ver na política brasileira acho que é isso que eu não deixei claro não como uma análise como o senhor está fazendo até uma análise do ponto de vista jurídico nada disso né muito pelo contrário estávamos falando até ao lado dela estava Walter Mairoft dizendo que tem várias críticas ao trabalho de Deltan ele como jurista foi juiz por muitos anos no entanto entende que a decisão do tribunal superior eleitoral foi um erro bizonho foi o que ele disse o Walter Mairoft e com as críticas então só para a gente pontuar aqui ela não falou como uma especialista uma jurista que ela não é né é bem importante a gente deixar aqui eu entendo mas quando uma pessoa questionada sobre esse assunto né e ela não tem o domínio sobre esse assunto e eu faço isso é libertador fazer isso aliás você fala não sei não tenho profundidade suficiente para opinar isso é libertador porque você simplesmente diz é honesto olha gente eu simplesmente eu não posso opinar porque eu não tenho um conhecimento profundo suficiente para falar sobre isso porque mesmo politicamente você dizer que comemora porque aquela pessoa não te representa é você partir para a arbitrariedade né mas vamos lá ela não está aqui eu trouxe o exemplo dela eu trouxe o exemplo dela para ilustrar o que está acontecendo nas redes basta você abrir as redes é um monte de gente comemorando atores tem políticos tem economistas eu trouxe aqui a fala dela porque acabou de acontecer mas acho que não quero pôr a Lilia no meio da história acho que não tem claro 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 eu vou no Tarcísio então que está aqui vai no Tarcísio vai no Tarcísio que está aqui para responder no Tarcísio que está aqui ele falou sobre criminalização da política pessoas comemorando só porque é um adversário político isso é criminalização da política ou seja comete-se uma ilegalidade contra um adversário político comete-se uma arbitrariedade contra um adversário político e eu comemoro só porque é um adversário político eu sou absolutamente contra isso sou absolutamente contra isso acho que isso é extremamente antidemocrático e colabora para esse sentimento de torcida de um lado ou de outro vamos esquecer vamos esquecer que é o Deltan Dallagnol e vamos tratar da violação vamos falar politicamente vamos esquecer o jurídico politicamente sobre um representante eleito diplomado empossado ter o seu registro cassado depois de já ter sido empossado e sem fundamento legal para ter o seu registro cassado isso é política agora em nenhum momento Tarcísio e aí mais uma vez vou discordar de você eu contribuí para criminalizar a política eu denunciei políticos criminosos isso é diferente a culpa não é minha se políticos poderosos roubaram eles roubam e a culpa é de quem denunciou isso me lembra Monty Python quando o sujeito traz uma mensagem para o rei e toma uma flechada porque a mensagem é ruim eu sou o mensageiro estou denunciando escândalos como denunciei da direita fui absolutamente coerente e nisso eu acho e eu não vou incluir o Tarcísio nisso porque eu acho que é uma hipocrisia principalmente por parte do Partido dos Trabalhadores quando é no campo político deles aí pode aí o sujeito condenado vamos falar de mensalão que não teve nenhuma constatação de vício que teve a sentença transitada e julgada sujeito chamado de guerreiro do povo brasileiro mesmo comprovadamente desviando dinheiro público pagando propina passando pano só porque é do seu espectro político eu não eu denuncio corrupção independentemente do espectro político e isso não é criminalizar política pelo contrário é valorizar os deputados que são honestos e expor os deputados desonestos isso valoriza a política porque isso mostra que tem gente honesta denunciando gente desonesta que não é um grande acordão um grande conluio da classe política para se proteger entrando na pergunta da Fabiola eu não tenho a menor dúvida mais uma vez falando sobre direito administrativo que é uma coisa que eu gosto muito o deboche do governo federal fere princípios constitucionais do direito administrativo especialmente a impessoalidade e a moralidade o Tarcísio ele pode como você bem colocou Fabiola o Tarcísio tem a completa liberdade de debochar o quanto ele quiser do Deltan Dallagnol da Lava Jato dos seus opositores porque nós parlamentares defendemos um segmento da sociedade eu não represento todos os paulistas eu represento o segmento dos paulistas que votou em mim e no meu caso um corte ideológico acredito que o Tarcísio também seja um recorte ideológico e não regional então eu posso me posicionar de uma maneira completamente parcial completamente incisiva eu posso criticar os meus opositores à vontade enfim eu não preciso seguir esses princípios da administração pública no momento que eu vou me posicionar mas o presidente da república assim como um prefeito e assim como um governador ele não representa só quem votou nele ele representa todo mundo ele representa o país ele é um chefe de estado e portanto ele não pode utilizar redes oficiais do governo para fazer críticas a adversários políticos como inclusive a SECOM produziu material contra parlamentar e material não assinado ainda para esconder a irregularidade contra os parlamentares que se posicionaram contra o PL das fake news contra o PL da censura 2630 isso é ilegal o governo não pode fazer isso isso fere os princípios do direito administrativo e um ponto também que eu preciso ressaltar deputado Tarcísio e eu tenho certeza que você vai verificar isso posteriormente de que eu estou falando a verdade é falso de que algum ou o Deltan ou qualquer procurador da Lava Jato tenha dito esta frase repetida muito pelas esquerdas não tenho provas mas tenho convicção isso nunca foi dito isso é uma notícia falsa isso absolutamente nunca foi dito nem verbalmente em coletiva de imprensa nem nos autos do processo quer responder deputado Tarcísio ele deu uma é que eu acho que assim o Kim vai no início da sua resposta conduzindo o argumento até o momento em que ele afirma que o Deltan foi cassado sem fundamento legal e esse era o nosso debate aqui com relação a isso onde a gente discorda desse processo mas sobretudo o que eu acho importante aqui é de que a gente entenda o seguinte existe um debate que é a interpretação e essa questão da lei ela é restritiva extensiva todo esse debate está colocado aqui mas tem um debate de fundo que toca nessa situação sobre a corrupção a criminalização da política o que fazer etc as pessoas estão comemorando porque num determinado momento ficou evidente o conluio entre um promotor e um juiz como forma de forçar o processo da Lava Jato e condenar e retirar o principal então adversário candidato na presidência da república que era Lula conduzido coercitivamente forçando a lógica das provas para tirá-lo das eleições e isso obviamente gerou um processo Fabíola que você mesmo disse que tem a ver com esse flaflu que faz as pessoas comemorarem e aí é o debate e aí eu estou aqui tentando produzir uma síntese a gente está cobrando republicanismo de pessoas que durante anos foram açoitadas nas redes sociais criticadas absurdamente sem nenhum republicanismo sem nenhum momento em que se parasse para refletir sobre que tipo de processo estava se gerando a partir desta lógica do conluio e esta é a comemoração em cima do Deltan Dallagnol é por conta da ironia desse processo de alguém que fez isso o tempo todo e agora termina condenado e a defesa que lhe resta é a defesa que antes aqueles que ele condenava e criticava usavam também esta ironia e eu já usei algumas vezes esse momento aqui dessa história de que a gente está vivendo um mundo que parece girar absurdamente rápido isso faz as pessoas tem um elemento irônico nessa caçação do Deltan que tem a ver com a figura e o símbolo que ele gerou e o fato como ele está sendo caçado aqui e numa lei num processo que sim no debate sobre corrupção que foi promovido por muitos inclusive o MBL inclusive você levava a uma situação em que este era o elemento central da política e que levou a criminalização da política e da ação política mesmo que você agora diga não essa não era a nossa intenção a mesma coisa do próprio Deltan a coisa das 10 medidas ou 20 medidas contra a corrupção a forma como se levou de um processo punitivista lavajatista que virou um termo inclusive mas udenista do debate da corrupção que nos levou a essa um debate apenas no campo da moral embora precisem todos os corruptos serem responsabilizados mas uma lógica de que isso é um debate pequeno pessoal personalista e não um debate sobre o sistema que leva ao processo da corrupção sobre esse a gente avança muito pouco e isso é um problema um problema real que a gente precisa e por isso leva a uma situação como essa que de fato eu estou refletindo do uso da máquina pública para uma coisa que parece mais um deboche talvez seja melhor não ter feito isso eu estou apenas tentando debater a questão da comemoração da ironia desse processo do justiceiro agora ser condenado por algo que ele sempre pregou e ficar reclamando da lei que ele sempre defendeu é e tudo vira meme hoje em dia o Kim é especialista nisso inclusive né Kim sou um grande fã eu não uso muita prática e é isso que chamou muita atenção e por isso que todo mundo fica zombando de certa maneira o outro lado falando agora agora tem isso pegaram posts antigos quando ele ficava falando sobre currículo já mandou currículo e tudo mais então hoje é isso saiu de pequenos grupos e chegou até o governo bom o debate está encerrando aqui eu queria só uma última palavra de vocês a gente teve a informação antes o próprio Mairovich nos disse que com informações da defesa de Deltan parece que ele já está acionando o Supremo Tribunal Federal e o que eles vão trazer ali como pedido vai ser a suspensão né eles vão querer pedir o que ele usou é um termo jurídico que ele falou que vão pedir o Supremo Tribunal Federal o efeito suspensório da decisão suspensivo suspensivo desculpa do Tribunal Superior Eleitoral a gente ainda não sabe se eles já acionaram ou não mas isso vai acontecer pergunta bem objetiva você acha que o Supremo Tribunal Federal vai reverter a situação do Tribunal Superior Eleitoral o que você acha suas apostas aí Kim Kataguiri olha apesar e eu citei aqui logo no início do debate né esse é o entendimento da interpretação restritiva é o entendimento do Gilmar é o entendimento do Fux é o entendimento do Barroso salvo engano é o entendimento de mais um ministro supremo que eu não me recordo o nome agora se eles mudarem essa interpretação para aceitar a interpretação extensiva do Tribunal Superior Eleitoral vai restar mais do que clara perseguição política por isso eu acho que mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha uma jurisprudência colegiada né não estou falando de ministros individuais mesmo que o STF tenha uma jurisprudência que teria por dever ser seguida e devolver o mandato do Deltan ainda assim eu acho que ele não vai conseguir por perseguição do Supremo Tribunal Federal que em boa parte é composto por desafetos do deputado do ex-deputado Deltan Dallagnol né então eu acho que apesar da gente ter farta jurisprudência e votos longuíssimos desses ministros defendendo a restrição a interpretação restritiva ainda assim eu acredito que ele vai ser condenado e mais uma vez condenado injustamente infelizmente e o senhor Tarcísio Mota deputado eu acho que primeiro é todo o direito deles de recorrerem eu acho que eles devem fazer isso esse é um direito de ampla defesa espero que o STF consiga analisar com a imparcialidade necessária mas sim eu espero que o Deltan termine condenado nessa história não dá gente não dá o cara fraudou o processo se demitiu antes para poder concorrer usou e abusou do cargo público para virar deputado para poder utilizar da política como forma de fugir das suas próprias responsabilidades passou anos criminalizando e abusando de um processo fundamental na história brasileira e se aproveitou desta popularidade para virar deputado e aí fugindo das suas responsabilidades neste processo é uma ação exemplar da aplicação desta linha da lei de ficha limpa e eu espero que o Supremo Tribunal Federal consolide homologue ratifique essa decisão unânime do TSE e acho que como o Kim mesmo disse de fato Deltan já é um ex-deputado Deputado Tarcísio Mota muito obrigada por participar aqui do nosso debate acho que é muito importante a gente ter aqui dois parlamentares trazendo ao vivo as suas opiniões com respeito um ao outro porque é isso que a gente precisa no nosso país apesar dos pontos de vista diferentes e para que nós e o público consiga formar a sua opinião ouvindo um lado ouvindo o outro absorvendo um pouco e tomando a sua decisão e a sua opinião muito obrigada deputado Tarcísio Mota até uma próxima oportunidade Muito obrigado Fabiola até uma próxima oportunidade inclusive para debater MST com o Kim é o top Está combinado está combinado Mais uma vez obrigado Obrigado Fabiola e obrigado Tarcísio que é um deputado que eu conheci agora que nós temos divergências de ideias mas o debate é sempre muito republicano fora de esferas pessoais dentro do campo das ideias como deve ser Isso é muito importante Deputado Kim Kataguiri muito obrigado e até uma próxima oportunidade e até uma próxima oportunidade